E a doutora Marcela, que é a que cuida dos pacientes aqui E agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho das pesquisas que acontecem no mundo E é uma aula muito difícil, porque o que tem de pesquisa? E o Zulinho já roubou uma parte da minha aula, ficou explicando o que é isso do Skipping Ele é meu garoto propaganda, faltou fazer a resumidação do Lusfailinho já fiz Isso sempre tu fez E tem ensinado a Zambu, você vai ficar devendo essa Porque o Zulinho é um excelente professor Então é muito importante a gente tratar corretamente a distrofia de Duchenne Como todas as distrofias Eu não vou falar detalhadamente porque a aula ficaria muito longa Mas por que seria tão importante a gente tratar adequadamente esses pacientes? Nós vamos entender a complexidade que é essa doença A grande maioria hoje tem uma expectativa de vida ainda de três décadas E a gente pode avançar mais E a grande maioria não tem acesso a toda a plenitude desse arsenal Por que é tão importante? Porque os músculos correspondem a 30, 40% do nosso corpo É muita coisa Então a gente tem uma parte importante do nosso corpo doente Às vezes o pessoal me pergunta Peça o seu paciente e me diz se ele está na curva Me diga o IMC Como se o músculo, como eu vou falar IMC, se a principal parte do corpo dele Que é 30, 40% Não está bem Então isso não existe Eu tenho uma nutricionista aqui Que poderia depois a gente conversar Porque eu tenho 20 mil casos novos no mundo por ano É muita gente Apesar de ser uma doença rara Eu tenho muita gente Porque é o maior gene patogênico da espécie humana Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu posso ter erros genéticos ao longo de todo esse gene E as mutações, dois terços dos casos, se estatísticos São lendadas nas mães E um terço desenvolve pela própria criança Bom, a Bernadette mais ou menos já mostrou alguns esquemas Mas eu vou... É muito importante a gente entender aqui o papel da distrofina Então a distrofina é a proteína que falta Em quem tem distrofia muscular de doceme Então quem tem distrofina não tem nada E quem não tem, tem distrofia É bem complicado Então aqui a gente tem o sarcolema Com o complexo de lipoproteína O sarcolema E aqui a gente tem a... Ficou meio ruim aqui a nitidez Mas aqui a gente tem a distrofina Que a gente vê como é íntima a relação dela Com as fibras contráteis Aqui esquematicamente a gente vê também Olha como a distrofina Ela apoia todas as fibras contráteis Então ela é o... Ela tem... É uma... Como ela tinha falado Ela é o maior gene codificado pelo cromossomo X Com mais de 2,5 milhões pares de bases Como o Julinho me falou agora Tem 79 exons Tem 3.500 aminoácidos E tem mais de 3.000 mutações nesse gene Então é uma coisa que chama atenção E aqui a gente vê Por essa complexidade Por essas inter-relações dessa proteína Na verdade ela é um amortecedor do músculo Da membrana do sarcolema Então a ausência dela fragiliza demais Esta membrana Essa é a primeira olhada que eu dou Eu vou explicar um pouquinho da fisiopatologia Gente, porque não adianta eu começar a falar dos tratamentos Porque eu não vou entender nada Se eu não explicar por que eu preciso desse tipo de tratamento Então isso aqui é uma primeira olhada mais superficial Então eu tenho a ausência da proteína distrofina Aumenta a permeabilidade desta membrana Com esta permeabilidade aumentada Eu tenho a saída de uma enzima Que fica dentro da célula muscular Chamada CPK E eu tenho a entrada de íons cálcio Estes íons cálcio Eles ativam um complexo enzimático Que leva à autodigestão da célula Já vou mostrar esse complexo Então eu tenho necrose Por causa desta autodigestão da célula E a seguir eu vou ter uma reação inflamatória E a fibrose Então isto é a primeira olhada E nós vamos entender um pouquinho melhor O que acontece Desculpa se eu estou me aprofundando Mas eu quero mostrar Por que eu tenho algumas medicações em estudo E onde elas vão atuar Muitas vezes a gente joga uma novidade E tal E aí está melhor, está melhor Não sinto muita coisa Por quê? Porque nós estamos atuando em apenas um setor De toda a cadeia fisiopatogênica Então olha o que acontece Então vamos supor que este daqui é um músculo normal Este músculo não é um músculo distrófico E aí eu tenho um movimento excêntrico Que me dá alguma lesão Nesse sarcolema E aí eu tenho um influxo de cálcio Esse influxo de cálcio Ele ativaria uma série de proteínases Lipases Que tem uma ação deletéria Tanto nos elementos contráteis Como nas mitocôndrias Como no complexo citoplasmólogo Complexo de Golgi E nas mitocôndrias E aí eu tenho a defesa Na mitocôndria eu tenho uma reação oxidativa Com liberação de ATP E este ATP o que vai fazer? Ele vai atuar no retículo sarcoplasmático Colocando o cálcio para fora Colocando o cálcio fora da membrana E também o ATP Ele vai atuar na regeneração celular Porque o cálcio Ele dá uma bloqueada nas células satélites Que é aquelas que vão fabricar o músculo Então esse ATP no músculo normal Ele vai atuar na reparação celular Então eu tenho todo um mecanismo De ajuste quando eu tenho uma lesão muscular Por exemplo, por um movimento excêntrico É difícil, né? Mas vai ficar mais um pouquinho complicado agora Então aqui eu tenho um músculo distrófico Então aí acontece o movimento excêntrico O que acontece? Entra cálcio dentro da célula Muito cálcio E aí leva uma desregulação Para a mitocôndria, para o retículo sarcoplasmático Para os elementos contráteis Na mitocôndria Ela não vai dar conta De produzir todo o ATP necessário Para fazer as correções Do retículo em todos os locais Que foram danificados Ela não dá conta Então eu tenho um estresse metabólico Então eu vou ter um bloqueio da saída Da bomba que joga cálcio para fora Um bloqueio da saída do cálcio E um bloqueio da reparação muscular Então, na verdade, assim Eu tenho um problema energético Hoje a gente tem uma visão muito clara Que a DMD passa a ser uma doença até mitocondrial Porque ela depende muito dessa falha energética Então aqui a gente vai ter uma visão geral Eu tenho uma deficiência da proteína distrofina Que fica na membrana Que leva a uma instabilidade da membrana Com isso, por alterações nos canais de cálcio Eu vou ter a entrada de íons cálcio Com dano oxidativo e com dano inflamatório Com necrose dentro da célula muscular Então eu tenho a proteólise, né? A lesão da célula muscular A necrose Que leva à degeneração E uma parte vai para a regeneração Além disso, mais um fator A distrofina, na sua anatomia Ela está junto de uma proteína De uma enzima chamada Óxido nítrico sintetazo hormonal Que nome feio Meu Deus Essa enzima, o que faz? Ela é responsável pela fabricação de uma substância chamada óxido nítrico E o que faz o óxido nítrico? Potencialmente, ele é um vasodilatador Então, se eu... Eu não corro, mas se eu fosse correr O meu músculo precisaria de mais sangue Então, o que o meu organismo faz? Para ele receber mais oxigênio Então, o que o meu organismo faz? Ele vasodilata Aí, vasodilatando, eu recebo mais oxigênio Se eu não tenho o óxido nítrico Que faria essa vasodilatação Eu vou ter uma isquemia crônica E isso faz parte do evento fisiopatológico Então, assim, a gente já viu que, assim É falta de vasodilatação É instabilidade da membrana É alterações energéticas da mitocôndria É alteração dos canais de cálcio É fibrose É deficiência de regeneração Então, para eu tratar essa danada Eu tenho que atuar em todos os momentos dessa doença Então, por exemplo Na falta de distrofina Eu tenho algumas opções de pesquisas Que estão sendo já desenvolvidas Como os ônibus nucleotídeos O atalurem da PTC Terapia gênica Célula astrofa Terapia celular A utrofina Que a gente já vai explicar Porque é uma utrofina Eu tenho ação de anti-inflamatórios Se eu tenho proteólise Que vai digerir a célula Pela ação enzimática Eu tenho inibidores dessas enzimas Eu tenho antifibróticos E eu tenho vasodilatadores Então, quando eu falo em tratar a distrofia muscular de Buchenne Eu tenho que pensar em um coquetel Não adianta eu tratar um pedacinho E o resto continua Então, por isso que É tão complicado assim Tratar Porque eu tenho que entender o que é essa doença E pensar em que momento da cascata Sair em que pedaço da cascata Eu vou atuar E o resultado disso Então, as possibilidades de tratamento Assim que existem Nas pesquisas também Tratamento e pesquisa Estabilização da membrana Diminuir a inflamação E fibrose Aumentar a massa muscular E a regeneração Atuar no coração Que também tem um problema cardíaco Porque o coração é um músculo Aumentar o fluxo sanguíneo Porque eu tenho uma deficiência de óxido nítrico A regulação do cálcio Porque os canais de cálcio estão desregulados E isso é o começo Porque tem a Andréia Tem uma parte respiratória Que eu não coloquei aqui Caramba A próxima vez eu tenho mais uma bola Então, esse é o mapa Que aí começa a nossa aula Melhorar a massa muscular Melhorar o fluxo sanguíneo Tratar o coração Tratar o pulmão Enfim A gente vai tomar algumas possibilidades Alguns exemplos de cada setor deste mapinha Porque a nossa aula Pude começar ou terminar aqui Porque esse é o resumo Bom, só para a gente entender Às vezes Essa semana foi uma mãe do consultório Falando assim Doutora, por que a senhora não prescreve Vamorolone para o meu filho Ele não é bom É ótimo Muito bom Eu posso prescrever Mão, você vai arrumar Então, assim A gente tem que entender O que é pesquisa E o que é tratamento Então, aqui Esse é um gráfico Acho que eu acho Todo bonitinho Para a gente entender As fases da pesquisa clínica Todos vocês já sabem Mas, só para a gente lembrar A gente tem a fase pré-clínica Que é a fase do animal Nível de laboratório A gente tem uma fase 1 Onde a gente pega voluntários saudáveis Para testar mais a segurança A tolerabilidade Fase 2 e fase 3 Já testam mesmo os pacientes Aqui um estudo mais restrito Aqui já seria mais multicêntrico E aí, quando a gente tem Já a fase comercial A gente tem a fase 4 Que não é que foi comercializada Acabou a pesquisa Aí começa uma nova etapa Que é a farmacovigilância Porque é uma droga nova E você tem que vigiar Reportar, relatar Eventos adversos, por exemplo E aqui, então É uma visão resumida Daquele quadro primeiro Para a gente ter uma ideia É que aqui ficou muito ruim Não ficou nítido Não sei porquê Então, aqui assim Conforme a cor Era para a gente Mas a gente vai analisar Aqui fica como sendo Uma visão geral Você vê que poucos Estão em fase 3, né? Mas uma fase 2 Já tem bastante coisa Bom, e aqui assim Voltando para o próprio Cursinho de Biologia Nós vamos Vocês não erraram a aula A aula é essa mesma Mas a gente já vai explicar Só lembrar Porque eu sei que todo mundo Já sabe Como que ocorre A fabricação da proteína Então, dentro do núcleo Que ela começa no núcleo E termina no citoplasma A gente tem o DNA O DNA é a receita de bolo Que vai fazer um RNA Parecido com ele É esse RNA Que vai para o citoplasma Esse fenômeno Chama-se Transcrição É porque a gente vai falar Alguma coisa de síntese proteína Então é importante A gente só saber isso daqui Tá? Aí no citoplasma Aqui Esse aqui é um ribossomo Aí aqui está o RNA Que ele vai servindo de modelo E aí ele vai fabricando a proteína Que é esse colarzinho aqui Tá? Então só para a gente entender E lembrar O que Como que a síntese proteica Então aqui a gente tem O código genético Então aqui a gente tem A molécula de DNA Que fez um RNA E aí na translação Cada três nucleotídeos Que são essas letrinhas Eu vou dividir com o aminoácido E assim eu faço a proteína Né? Então assim A gente vai começar agora a aula Que eu ainda não comecei Que eu vou falar sobre as drogas De estabilização de membrana Né? Então não vou falar todas Que vocês não vão aguentar Né? Mas eu vou falar de algumas Então aqui é um pedacinho Daquele gráfico Onde a gente vai falar Algumas opções de tratamento Para estabilizar a membrana Tá? Então assim A gente tem várias drogas Em fase 2 Algumas em fase 3 Como o Atalurin E o Exxon D51 Tá? Então nós vamos Eu escolhi algumas Como o Atalurin Que é da PTC O Exxon Skip Que eu acho que eu vou até Estava escuro Porque o Julinho Já explicou pra vocês A microdistrofina Que tá na moda E o CRISPR Também Que é a Evelete Na... Na... Por aí Bom Então aqui assim Esse é o gene da distrofina Já foi devidamente apresentado Pra vocês Com seus 79 Exxons Né? A gente sabe que Se eu for falar em erros genéticos As deleções Elas são as primeiras Elas ocupam Um lugar maior Elas são 65% Dos casos Né? As duplicações Também são 5% E aí Às vezes a gente tem As mutações menores Que são 30% E dentre essas mutações menores A gente tem A mutação de ponto Tipo nonsense Que dá em torno De 13% A 15% E por que você Tá falando isso? Porque você ouça Que eu vou falar Que eu já vou explicar Tá? Então aqui é uma visão Mais de perto Uma figurinha Pra vocês não cansarem muito Então aqui eu tenho O RNA mensageiro Aqui é o bimbossomo E aqui eu tenho A proteína sendo Fabricada Então eu tenho Uma ordem de começo E uma ordem de término Toda proteína Tem uma ordem Pra começar Na mensagem genética Dela Tipo assim Você tem que começar A fazer a proteína E chega um ponto Em que eu tenho Um stop codon Pai, acabou a proteína Aqui Tá? E aí eu formo Com essa receita de bolo Uma proteína funcional Então eu tenho Uma ordem de começo E uma ordem de parada Em algumas vezes Acontece uma mutação De ponto De um nucleotídeo Uma troca E eu antecipo A ordem de parada Devia para aqui Mas para aqui Tá? Então eu tenho Uma ordem De parada Prematura E aí nós vamos falar Da primeira droga Que foi Fabiá Primeiro tratamento Que visa Assim A estabilização Da membrana Primeiro tratamento Gerético Que a gente teve chance De experimentar Que é o atalurem Que ele faz com que Haja uma Pula-se Pula-se Esta ordem de parada E completa-se A formação Da distrofina É uma distrofina normal? Não Porque eu pulei um pedaço É uma distrofina Que falta um pedacinho Mas é uma distrofina E uma distrofina Que falta um pedacinho Mas é uma distrofina Dá origem A um outro tipo De distrofia Que é a distrofina muscular Tipo Becker Que é uma distrofia Que tem Que ela é mais tranquila Do que a de Boucher E aqui por exemplo Aqui eu estou exemplificando O que que acontece? Aqui eu tenho Uma troca de uma letra A letra C Que virou Disfusiva Virou timidina E que fez Mudou a ordem genética Que cada três É um aminoácido E aí eu tenho Um stop E aí assim O Ataluri Tentaram antes Fazer com a gente A gintamicina Que a gintamicina Que quem é médica E conhece Que é um aminolicosídeo E uns anos atrás Eu até discutia O cara vai ficar Sem rim E vai ficar surdo Aí até uma fisioterapeuta Fala assim Não, mas é uma fono Uma mulher só Fala pra comigo Assim Não, mas fono A gente põe um aparelho Vai Usa gintamicina Mas é complicado Porque tinha Usa gintamicina Continuamente E ia ser bem difícil Foi muito bom Teve resultados interessantes Em fase 2 E fase 3 Ela foi licenciada Pelo EMA E está sempre aguardada A aprovação Pelo FGA E aí a gente vai falar Do axon skipping Que já foi muito bem explicado Então vamos supor Que esse é o jeito Da distrofina E que eu não tenho O 51 O 50 E o 49 Não gruda no 51 Se eu tiro o 51 aqui O 52 gruda no 49 Eu vou tratar Para a formação Do distrofina Já foi bem explicado Pelo Zulinho Eu vou seguir em frente Roubou minha explicação Tá Então vamos pra frente Aqui de novo É um exemplo Que tirando o 51 Então muita gente Não entende O pessoal pergunta pra mim Mas é que o seu skip do 51 Tem que entender a eleição do 51? Não Você não tem que entender a eleição do 51 Como é que você vai pular aquilo que você não tem? Você tem que ter o 51 Porque você vai ter que pular ele Para completar a formação da distrofina Então na verdade O que que são? São óleos nucleares São o que? Pedaços de DNA Que eles grudam no RNA mensageiro Aquele que é o modelo Que o DNA vai fazer A receita de bolo E aí eles escondem o 51 na emenda Então eu faço Um RNA mensageiro Sem o 51 E aí na receita de bolo Na hora que eu for fazer A distrofina Eu consigo fazer Sem o 51 Aí por exemplo Nesse caso O 48 Gruda no 52 E dá certo Quais são as possíveis deleções Para o 51? Por que? Eu não falo Por que que eu tô falando do 51? Eu tô falando do 51 Porque é o que tá na fase 3 já E ali provavelmente Tá estourando Chegar no Brasil Aliás Vários pacientes meus Já estão entrando A educação judicial A maioria vocês podem ver Que termina No 50 Que aí pula no 51 Já gruda no 52 E já tem até uns estudos Isso é só a título de curiosidade O japonês é fogo Ele tá fazendo um multi-exon Tá querendo pular 10 exons Aí já tira todos esses Aí quem tiver a direção aqui no meio Aí já entra tudo no meio Aí parece que com isso ele pega 63% dos pacientes Mas ainda tá meio devagar esse pedaço aí Assim, lembrar que 80% dos pacientes São passíveis de usar esta técnica de exonskipping Então só pra ter uma ideia O mais frequente é do exon 51 Que é 13% O 53 e o 45 Que já tá bem em fase 2 Já bem adiantada da doença Já tá em fase 3, perdão Já é bem adiantado Tá em 8% cada um Aí tem os mais Mais caros E aqui é uma outra visão Só que eu já meti nesse gráfico Essa flecha puxa mais clara Que eu que pus Porque já tá assim Que é o 53 e o 45 Esse é o gráfico da própria Sarepta Que é o laboratório que faz Mas eles mesmos já estão Tão precisando melhorar o gráfico deles O 45 vai chamar Casimersen E o 53 Golodilsen Então a gente tem a fase 3 Que é o Essence Que é um outro estudo Que tá multicentro Israel, Reino Unido Vários países Do 45 ao 53 Vou falar um minutinho De terapia gênica Porque tá na moda agora Tá da micro Como enfiar esse gene Dentro do músculo Do massa Do núcleo Pra poder fabricar Alguma proteína E como levar Bom, pra levar Vai ter que ser um vetor viral E como injetar Artéria, veia Diretamente no músculo Aí a coisa Acaba sendo complicada E aí outros problemas Será que tem Reação imunológica Tudo é tanto um vírus Uma pessoa E aí parece que é assim Tem esse vírus aí Que é o Aav Que ele é super pequenininho E ele consegue carregar Uma parte da distrofina A dúvida é Haverá reação imunológica Em relação à distrofina Parece que tá tranquilo isso Porque imagina Que eu vou começar A fazer distrofina E eu nunca vi essa proteína Na vida Eu tenho distrofina do Chile Então provavelmente Eu vou ter uma reação Uma proteína estranha pra mim A outra dúvida é Será que vai ter que tomar Imunossupressor Parece que as coisas Estão muito bem nesse aspecto Isso aqui é só uma visão Da microdistrofina Que eles pegaram Só as partes mais importantes Da distrofina E reduziram Pra poder caber dentro do vírus Pra enfiar esse vírus Dentro da célula Aqui foram estudos Que fizeram No Camunongo MDX Porque o Camunongo MDX Ele é o modelo animal Da distrofia de Duchenne E aí a gente vê Esse verdinho todo contrastado Então o que é Por que que contrasta? Porque na verdade Eu coloco o soro Antidistrofina Então se eu tenho Distrofina Eu contrasto E faço esse verdinho Se eu não tenho Distrofina Por exemplo Aqui são os Camunonguinhos Que não foram tratados Eu não contrasto nada Na hora que eu contrasto É porque eu fiz distrofina Então parece que o Camunonguinho Foi muito bem Aí depois também fizeram Com o modelo Canigo Eu tenho o modelo O modelo GRND Que é o modelo De cachorro Que é o Golden Retriever Que é o modelo De distrofia de Duchenne E assim Foi observado Expressão da distrofina Em dois meses Havia infiltração De células Células P Célula imunológica Mas foi tranquilo Tá? Não precisou fazer Grandes coisas E é importante Ressaltar Que essa terapia Preserva significativamente A força muscular Sob estresse Repetível De contração recêntrica Não existe Contração recêntrica Quem é fisioterapeuta? Então a gente sabe Que os exercícios recêntricos São deletérios Então Depois elas explicam Que que é exercício É tremendo É exercício Cada exercício recêntrico E aí Parece que Com essa terapia De microdistrofina Mesmo esses exercícios A gente consegue Proteger dos danos musculares Aqui eu coloquei Alguns estudos Tá? Então vários estudos Fazia um pra dois Fazia um pra dois Fazia um Então vários estudos Com microdistrofina E tem um menino Que foi tratado Com microdistrofina E que está sendo acompanhado Então por enquanto Eu não encontrei A publicação dele Só sei que ele foi tratado Vou ficar de olho Né? Bom, aí voltando Para o nosso mapa Eu vou continuar falando De outras possibilidades Para estabilização De membrana Qual que eu vou falar É o CRISPR Né? Que está na moda É chique Está saindo da televisão Né? Então o que que é o CRISPR? Né? Ele pega É como se ele fosse A gente fosse Inditar o DNA Cortes hora Por aqui E junta as partes boas Injeta Uma correção Né? Então Ele vai guiar Uma enzima Que é um ponto específico No DNA E em seguida Cortar em um ou mais pedaços De material genético Né? E aí isso é Uma mudança permanente No DNA da célula Endoscene O que é que estão fazendo? Eles tiram uma letra Do código genético E aí Como se fosse um Action skipping Tem um reparo natural Então é como se fosse Um action skipping Com o CRISPR Né? Então Aqui é um exemplo Aqui a gente Tem essa enzima Que vai entrar Dentro do DNA Vai cortar um pedacinho E aí vai ter um reparo natural E vai virar Vai virar A becker É tipo action skipping Que estão fazendo agora No DNA Mas assim Outros laboratórios Estão pesquisando Vários RNAs Para fazer os cortes Adequados Ainda está em evolução A gente está ainda Em laboratórios Então aqui a gente tem Os camundongos MDX Que eles foram tratados Né? Com Com essa técnica De CRISPR Né? Eles foram injetados Pelo vírus Esse vírus Aave Né? Então assim A gente tem O camundongo Aqui sem a distrofina E o camundongo Isso aqui é um camundongo Normal Esse sem a distrofina E esse foi o tratado Você vê que ele Ele fabricou a distrofina E aí assim É sempre complicado Tratar Tratar todos os músculos Né? Então assim Outras opções Seriam tratar Eu vou falar da parte De coração Mas é tratar Alguns músculos Especificamente Por exemplo Um músculo cardíaco Então tem estudos Que eles estão Usando cardiomiócitos Nessa técnica Que está de CRISPR Né? E segundo esse médico Aqui Que ele é americano Ele diz Que se a gente Corrigir Menos da metade Dos cardiomiócitos A gente normaliza A função cardíaca Então que é uma coisa bacana Né? Tem Aí apareceu Essa empresa Exonics Therapeutics Que só faz CRISPR Né? E aí eles estão Querendo fazer Mais essa visão Do miocárdico A correção Do miocárdico Bom Aí A gente falou um pouquinho Da microdistrofina Tem uma outra proteína Muito parecida Com a distrofina Chamada Ultrofina Essa proteína Ela é mais atrofiada Ela na evolução Ela foi perdendo Para a distrofina Porém Quem não tem distrofina Tem ela mais hipertrofiada Embora Não o suficiente Então existe uma visão Que se eu conseguir Hipertrofiar Esta atrofina Dizem que em dez vezes Eu tratei a doença Então Essa é a ideia Dessa história Então esse gráfico É clássico Então aqui é o músculo Com seu feixe de células musculares Aqui é o músculo Aqui é o sarcolema Com seu complexo Bicoproteína A distrofina E aqui é a distrofina E aqui é essa danadinha Doutrofina Que é muito parecida Tá? Não é a mesma coisa Então é Tem um laboratório Que é a Summit Que já está numa fase Assim Fase dois Está bem adiantado E está fabricando Já tem até nome O danadinha Eu chamo a esotromide Então o esotromide Foi bem na fase Pré-clínica Ele melhorou Os camundongos Ele melhorou A degeneração Tanto a parte motora Como a parte estológica Dos camundongos Aqui tem um estudo Do camundongos E aqui tratado Com a utrofina Como ele começa A contrastar Já o sarcolema Aqui o azulzinho É o tratado Como baixou a CPK dele Só para ter uma ideia Bom, aqui é assim Aqui embaixo Eu vou passar isso aqui Tem um estudo Porque você começa A falar de pré-clínico Só para ninguém amanhã Então tem esse estudo Em fase dois Que está sendo Utilizado Por 48 semanas Mas foi feito Em vários locais Do mundo Estados Unidos Reino Unido Mas numa análise Prédia De 24 semanas Houve uma redução Importante Do dano muscular Dos pacientes Então é uma coisa Que assim Pode ajudar Bastante A utrofina O biglican É a mesma coisa Só que é um rival De outro laboratório Que, né Que Mas ele está Mais atrasado Passando A gente está Mais na frente Com a esutromide Então assim Vamos entender As proteases Então eu tive Um dano muscular Né Com a digestão Enzimática E Esse dano muscular Ele ativou Essas proteases Então eu tenho Várias classes De proteases As calpãs Proteasoma E por aí vai E aí se a gente Conseguisse inibir Essas coisas Essas três aqui Ou pelo menos Uma delas A gente conseguiria Minimizar a digestão Enzimática Da célula muscular Né E cada vez Que eu invento Uma droga nova É complicado Porque aí eu tenho Que passar por Várias fases Da doença Agora se eu pegar Uma droga Que já existe Aí já pulo Fazio 1 Já não preciso Testar em voluntários Sadios Já vou direto Para estudar Então tem uma Uma das enzimas Que digerem A proteasoma Inicialmente Foi estudado O MG132 Que não deu muito certo Assim tinha muitos Efeitos colaterais Aí viram Que o Bortezomide Ele poderia Ter uma ação Interessante E o Bortezomide Cujo nome Comercial É Velcade É uma droga Já usada Para um câncer De medula óssea Chamado Mianoma Múltiplo E poderia Ter um efeito Interessante Na distrofia muscular Tem outras Olha Inibidores Da calparina Inibidores De Balmambia Mas estão Ainda Em fase Pré-clínica Aqui É um estudo Italiano Que foi feito Em Camundongos E aí Foi bem interessante Houve aumento Da expressão Do complexo Das proteínas Da membrana E aqui Isso foi Um estudo Brasileiro Que foi feito Em cachorros VRMD Que foi Com a turma Da veterinária Da USP Que mostrou Um dado Bem interessante Que uma diminuição Nos danos Histológicos E melhora a clínica Foi tese Até De doutorado De uma pesquisadora Então é bem bacana É Esse Bom Agora nós vamos falar Um pouquinho De inflamação E fibrose Que é o outro Dado da cascata Porque eu não consigo Tratar um pedacinho Só Eu tenho que tratar Um pedacinho Aqui Um pedacinho Aqui Um pedacinho Aqui Então A segunda parte Da aula Começa aqui Então Eu vou falar Alguns exemplos De Que inflamação E fibrose Que drogas São interessantes Para a gente fazer A maioria das drogas Está em fase 2 E eu tenho que falar Um pouquinho Dos corticoides Que a doutora Bernadette Já tinha falado Mas Eu tenho que Fixar algumas coisas Acho que a distrofia muscular Do Shein Tem duas fases A antepidão Que é da corticoide Significa Eu quero Que meu filho Vá para a evolução Natural da doença E tenha as consequências Catastróficas Então É que nem antibiótico Antes A medicina Se divide Em antes De antibiótico E depois De antibiótico E a distrofia do Shein Se divide Em antes E depois Também Então assim Eles retagam A evolução Da doença Tanto do aspecto Motor Como do aspecto Respiratório E o aspecto Cardiocê Também Principalmente Pelo efeito Antiflamatório Porque ele diminui A resposta imune Que leva Ao dano muscular Além de aumentar A utrofina Diminui a concentração De cálcio Dentro da célula Então assim Tudo que ele faz No músculo É bom Então É um crime Não dá Então aqui A gente tem A dose da prednisona Que em média É 0,75 Não adianta Ficar dando Dose super alta E nem super baixa Tá Tem aquela Um adendo Assim Eventualmente Tem gente Que quer Pra gente Às vezes Até a gente Diminuir a dose Pra dias alternados Pra minimizar Algum outro problema Diverso Mas a administração Diária Ela é superior E a gente tem Deflasacórce Que é um Cortifolio Relativamente novo Vinte e poucos anos Né Que ele é Tem Os trabalhos São comparativos Com a prednisona E eu vou falar A dose ótima É 0,9 miligramas Por quilo E 1,2 Deflasacórcea É um de prednisona Vou falar Só dos dois Exemplos Aqui Um É Tem muitos estudos De corticoide Não é porque A gente dá Que acabou o estudo Tá Então um De 2013 Que eles viram Que os meninos Que tomam corticoide Principalmente Aqueles com mutação De pronto Sem sentido Eles têm Uma melhor Pociente de inteligência Do que os outros E é bem interessante Né Isso Porque a gente Sempre discute A parte cognitiva Sempre é um nó Dentro do mundo Da distrofia E aqui Um estudo Muito interessante Porque Em alguns serviços Tinha uma Seguinte conduta Parou de andar Tira o corticoide Então Aí fizeram Esse estudo Eles pegaram 91 pacientes Que eram Cadeirantes Né 48 pacientes Estavam em uso De corticoides 25 pararam E 18 Nunca usaram Aí viram Foram avaliar A força dos membros Superiores Viram o seguinte Quem usava Corticoide ainda Era mais forte Do que aqueles Que usavam E paravam E paravam Depois que perderam A marcha E por sua vez Esses que usaram E pararam Eram mais fortes Do que aqueles Que nunca usaram Então Em resumo Eu acho que Dá pra entender Que tem que usar Aí tem um estudo Também Que está em fase 3 Qual que é melhor Deflasacorte ou Predinizona Essa sim Foi uma grande dúvida Né E agora A gente Assim Na prática Não sei se tem Muita diferença Porém Fizeram Esse estudo Com 196 pacientes Quatro grupos Dois grupos Deflasacorte Em duas doses Um grupo Predinizona E um grupo placebo Depois de 12 semanas O grupo placebo Estava perdendo tanto Que eles foram Subdivididos Nos outros três Né E aí O que aconteceu Tanto o defasacorte Como a predinizona Foram bons Porém Os efeitos colaterais Foram maiores No grupo predinizona Principalmente O ganho de peso E na semana 52 O grupo defasacorte De dose menor 0,9 Ele foi superior Ao grupo predinizona Tá Então Essa é uma coisa Bem interessante Isso é uma resposta Que a gente já tinha Aqui a gente vai falar De um outro inibidor Infra da reação Inflamadoria Antioxidativa E aí novamente É interessante Porque é uma droga Barata É uma droga Que já existe Né E então assim A gente consegue Apressar a possibilidade De usá-la Por muitos anos Inclusive Eu fiz muito alerta médico Proibido de usar estatina Que leva A rabdomiolise E tarará E aí quando apareceu Esse negócio Eu fui atrás E aí na verdade É assim Eu já vi uma reação Com estatina Mas Femos trabalhos A reação Ela é muito mais rara Do que a gente imagina Enfim Na verdade Eu tenho Vias patogênicas Que levam A fibrose Inflamação Estresse oxidativo E a sindrastatina Que foi feita No estudo Ela inibe Todas Essas vias Que levam Aos danos Imunológicos Em geral Da célula muscular Então ela melhora A saúde E a função Muscular Continuando A inflamação E fibrose Vamos ver o desenho Vamos acordar Né Eu tenho A forma Com o dano Eu tenho A formação De substâncias Chamadas Citocinas Né Que Vão Fabricar Uma Substância Chamada TGF Beta Que estimula Os fibroblastos A produzir Fibrose E eu tenho Essa TGF Beta Que ela Inibe As células Satélites A fabricarem Novos músculos E portanto Assim regenerarem Então essa TGF Então essa TGF Beta Ela é Uma Danada Tá E a gente Tem que acabar Com ela Tem uma Outra Substância Inflamatória Chamada NFK Beta Que ela Ela também Inhibe As células Satélites E tem Uma E essa NFK Beta Também Estimula A formação De uma Outra Substância Chamada Fator De necrose Tumoral Que também É pró Inflamatória Pró Fibrótica E pró NFK Beta Então assim Eu tenho Que acabar Com essas Coisas Então aqui Eu tenho A reação Eu já mostrei Mais ou menos A reação Inflamatória Pelas Enzimas Digestivas A formação NFK Beta Indo direto Fazer Inflamação Da Aí apareceu Alguma Substância Uma outra Substância Chamada Vanurollone Que é o Ativo VPP15 E aí Na verdade A proposta Deles É ser O substituto Do corticoide Tem um efeito Semelhante Mas sim Os efeitos Colaterais Do corticoide Está em fase 2 E eu acho Que é uma coisa Para um futuro Não muito longínquo E parece que tem Um efeito bacana Opa O que aconteceu? Viu? Então aqui Eu tenho Eu tenho A força muscular Então eu comparando A predilisona Com o VPP15 O VPP15 Foi até superior E eu tenho A CPK Que na verdade Está muito próximo Do VPP15 Foi um pouquinho maior Outra droga Outra droga O titulo Amatória É o Catmium E4 O nome comercial Já está Começando a fase 3 Edazalops Nexen Desculpa Não consigo falar Então assim Também tem essa história De inibir A MF Cabeta Mais ou menos A mesma coisa Não vou ficar entrando Em detalhes Se não termina aqui hoje O Losartan Uns anos atrás Também foi testado Em cachorro GRMD Foi testado Inclusive Pelo grupo Da veterinária Da USP Para brasileiro E foi muito interessante Esse estudo E a Losartan É uma droga Muito tranquila E poderia ser usado Também Para proteção cardíaca Tem ideia Dos dois efeitos Mas para proteção cardíaca Pelo que a gente viu Ele era inferior Ao água e taladril Mas eu cheguei a usar Na época O Losartan Que todo mundo estava E parece também Para a mesma força muscular Aqui é o Resveratrol Que o Resveratrol Também tem uma ação Inflamante Inflamatória Antioxidante Parece que ele também Aumenta a expressão Da autrofina Poderia ser usado Como um coadjuvante Um suplemento Enfim Vou passar um pouquinho Rápido para a gente ver Só vou citar O Flavococcede Também A mesma coisa Ele parou Em fase 1 ou 2 Se eu não me engano Fase 2 Ele parou E já tem um tempo Que estão estudando E não sei Porque não param Não continuaram A melatonina Essa substância Que também Ela tem uma Além da loja De dar para a gente Dormir direitinho Ela também tem Uma ação anti-inflamatória E antioxidante E tem um estudo Que fizeram Já faz tempo Esse estudo Não foi muito para frente Não Mas ela teve Um efeito positivo Mas eles deram Uma dose super alta Para os meninos De melatonina A alofuginona A alofuginona É interessante É de um laboratório Americano A Caixa Quem fez esse laboratório Foram os pais Então os pais Se uniram Um com a frente E foram fazer Eles próprios A pesquisa E aí O que aconteceu A alofuginona Estava assim Super bacana Anti-inflamatório Anti-fibrótico Já estava Em fase super adiantada E um menino Teve um efeito colateral Super grave E morreu E aí Parou tudo Calma O que aconteceu E esse menino Que morreu Era da dose mais alta E não tinha Uma outra explicação Para a morte dele E aí Parou tudo E tal Todo mundo Para trás Aqui Todo mundo Com o rabo No meio das pernas Passou um tempinho Aí resolveram Voltar à pesquisa Só que numa dose Mais baixa E parece que está Indo bem Está em fase Um para dois Tá E ele recebeu também O status De droga órfão Para DMD O celencoxíde Esse celebrex Ele é bom Para dor de cabeça Então Onde também Tem um efeito Deflamatório Mas está em fase De laboratório Ainda Está em camundongo Que parece que Estimula também A autunofina Mas está ainda Fase Pré-clínica A adiponectina Só para a gente Entender Ele é um hormônio Secretado pelo Tecido adiposo E na síndrome Metabólica Que a gente tem Muita síndrome Metabólica Em DMD Tem muita obesidade Muita pré-diabetes Hipertriquismo Inclusive pelo corticoide Assim é um tratamento legal Não funcionou Porém No coração Ele protegeu Então para a musculatura Ele não protegeu Mas ainda está em estudos Porém Muita gente está usando Principalmente na Europa Então só para vocês saberem Esse é o carmesismo Bom Aqui Aula de ciência cardíaca Então A gente Quando Começa a perder Força contrátil Eu tenho uma diminuição Do fluxo sanguíneo renal E eu preciso Recuperar Isso daqui Então eu tenho A deflagração Daquele sistema Renina Angiotensina Aldosterona Então eu vou ter Um aumento Da aldosterona Que faz a aldosterona Ela potencia As catecolaminas Opa Você não falou que era isso Não é Ótimo A gente 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 Porém Quando eu vou Perdendo Força Contrátil Eu tenho A primeira coisa Que acontece A primeira É estimular O sistema nervoso Autônomo Simpático Por isso Que a maioria Das crianças Tem Frequência cardíaca Muito alterada E essas catecolaminas Elas são Elas ativam a fibrose E não são bacanas O aldosterona Também ativa A fibrose Do miocárdio Tá Leva A arritmias Ventriculares Leva A inflamação Do músculo Do ano Do vaso Leva A efeitos Trombóticos Portanto A aldosterona Não é bacana E eu preciso Inibir E aí Fizeram Um estudo Com um remedinho Chamado Eplerenone Tá Que é um Antagonista Da aldosterona Né E aí Foi muito interessante Que eles fizeram Camundongos E eles viram Que os camundongos Teram uma função Que usaram Eplerenone A função cardíaca Melhorou Nesses animais Essa droga Não é disponível No Brasil Porém Existe uma outra Muito parecida Com ela Que é disponível Chamada Espironolactona Tá Aqui tem uma Antes de eu ir Para a espironolactona Aqui teve uma Pesquisa Com a eplerenone Eles pegaram 40 meninos Tá 20 Todos os 40 Faziam Cardioproteção Ou com Inalapril Ou com Inibidor Do receptor De anzotensia Todos faziam Tá Igualzinho Para um grupo Eles deram Eplerenone Para um grupo Eles deram Placebo Metade Metade E aí Eles viram Que os pacientes Que receberam Eplerenone Eles tiveram Uma menor redução Da função cardíaca Em relação Ao grupo placebo Tá Portanto Meninos Com distrofia De DMD E fração De ejeção Preservada Porque eu estou Falando em Cardioproteção A adição De eplerenone A cardioproteção Atenua o declínio Progressivo Da função Histórica Do ventrículo Esquerdo Tá Então é um É um Adendo Que assim Antigamente A gente só falava Em duas drogas De cardioproteção E hoje a gente Está colocando O inibidor Da aldosterona Como a terceira droga Aqui é uma super novidade Em texto Porque a gente Sempre fica pensando Na cura Mas essa droga Foi lançada no Brasil Em outubro agora E ela já vinha Com uma propaganda Que se você for Ler a bula dela Assim Para tratar Em ciência cardíaca grave Opa Que que é isso E às vezes Chega um ponto Que você está tratando Um paciente com DMD Você vai aumentando dose Aumentando dose Aumentando dose E aí você chegou No teu limite E a doença Continua progredindo E você fica Meio que de mãos atadas E aí eu tive Alguns pacientes Que estavam Mais ou menos Nessa situação E eu falei Eu vou usar Vou usar Porque também Se eu não usar Vou perder E assim Realmente assim É muito interessante O que que é O encresto Ele tem duas substâncias Uma É uma combinação Mas não adianta misturar Parece que Segundo o fabricante Eles fazem uma mágica A valsatana Que é o inibidor Bloqueador direto Do receptor De anjotensina 2 E o sacubitril Que é um inibidor Da neprilisina Que é uma enzima Que degrada Alguns peptídeos Por vasodilatadores Então eu preciso Manter a vasodilatação Tá Então É praticamente Esse o efeito Então assim A experiência Que eu tive E eu posso dizer Que foi Desde outubro Que eu comecei Que foi lançado No Brasil É impressionante Tá Então eu estou vendo Agora os primeiros Retornos E assim A fração de exerção Subiu O coração dilatado Desdilatou Normalizou Eu não sei Quanto tempo Eu vou conseguir Segurar Mas assim Sem dúvida Eu ganhei tempo Então eu acho Que é uma coisa Que vale a pena Não tem publicação Dessa não Foi A publicação É só relacionada Com ciência cardíaca grave Aí eu vou falar Um pouquinho Sobre a epicatequina Que na verdade Seria um suplemento Encontrado No suplemento escuro Na verdade A principal função Da epicatequina É a biogênese Mitocondrial E é bem interessante Parece também Que ele estimula A profina Eu vou Mais rápido Um pouquinho Tá Aqui tem O CAP 1002 Bom O CAP 1002 É visando A musculatura Do coração É um estudo Que está indo Muito bem Tá Na verdade É uma terapia celular Que eles estão infundindo No coração E que está Assim Está indo Acho que vai ser Um dos futuros próximos Aí Tá Esse Está sendo Foi Teve mais Tem publicações Científicas Então Eles fazem Cardiosferas Com doadores Alogênicos E injetam No coração Do paciente Com DMD E teve resultados Bem interessantes Eu vou Dar uma corridinha A mais Aqui Tá Aqui é Acho que é Uma das últimas Partes Da A última Parte da aula Que é sobre Massa muscular E regeneração Então a gente Tem Tamoxifeno Importante Vamos ver O que mais Então tem Os inibidores Da miostatina O que é Miostatina A miostatina É um hormônio Que inibe O crescimento Muscular Se eu nasço Sem miostatina Eu vou ser Uma super mulher Por exemplo Eu tenho Super animais Que nasceram Com defeito Eles não fabricavam A miostatina Então eu tenho Um super bebê Um super Sei lá se é boi ou toro Aí Um super rato Então assim Se eu conseguir Estimular O crescimento muscular Eu posso ter Uma opção Terapêutica Também Tem esse laboratório Primeiro testou Um outro Não deu certo Agora a gente Está testando O aceleron Está testando O 083 Testou Para a Duchenne E ele já Está como Droga Fast track Acelerada Para facilitar Escapulmeral Tem a Pfizer E a Bristol Que estão Já estudando Inibidores Da miostatina Da Pfizer Está em fase 2 Já E a folistatina É uma proteína Que inibe A miostatina Também Então é uma Terapia gênica E ela tem que ser Injetada através De um vetor Viral É o grupo Do Jerry Maynell Está em fase 1 Para 2 Esse também Está muito Na moda É o Givinostat Eu tenho um paciente Até que foi Para a Bélgica Fazer Então na verdade É um estudo Ele é um inibidor Da estona Desacetilase Não adianta Você falar isso Porque eu não sei O que é estona O que é estona Estona É o seguinte É uma enzima Que o DNA Assim rola nela Ela é como se fosse O acaboço do DNA Ela tem um papel Importante na regulação Dos genes Elas impedem A atividade genética Alterando O dobramento Tridimensional Do DNA E parece que os meninos Com DMD Apresentam Essa estona Uma quantidade Maior Que o normal Então eu preciso Inibir Essa estona Eu inibindo Eu consigo Melhorar A regeneração muscular E consigo Fazer com que As fibras musculares Se contraiam E diminuem A inflamação Então elas Reequilibram A regeneração celular Com o lado negativo Aqui bem rapidinho Eu citei Esta droga Porque também Foi feita Pela Cache Que é a indústria Dos pais Aquela que fez A alofuginona Também fez O BT200 Então assim Se eu der andrógeno Eu aumento Massa muscular Mas eu tenho Bastantes efeitos Colaterais Então se eu der Uma droga Que atua No receptor Do andrógeno Mas não tem Efeitos Do hormônio masculino É uma opção Terapêutica Não seria Só para a Duchenne Atuaria Em outras doenças Também Charcot-Marie A distrofia Facescápulo Atrofia muscular Espinhal Que na verdade Seria para aumentar Também a massa muscular Tamuxifeno Também está na moda Quem entra Na rede social De Duchenne Fala muito disso O tamuxifeno É né Então o tamuxifeno É uma droga Que basicamente Ela é usada Para Câncer de mama E ela é um bloqueador De estrogênio Então encamundou Com os MDX Melhorou O coração Melhorou a fibrose Ele é um anti-inflamatório Tá Diafragma Também Melhorou a fibrose Então Parece Que tem uma ação Interessante Anti-inflamatória Eu vou correr um pouquinho Com terapia celular Que está tudo Em fase Pré-clínica Tá Houve uma história De mioblastos Aqui Que são células Depois de células Satélite O grande problema É que elas não migram Muito Elas se injetam Ela fica lá Migra só um pouquinho Então assim É muito complicado Você tratar uma doença Tão sistêmica Como a DMD Porém Você pode tratar Por exemplo Locais Por exemplo Usar uma distrofia Óculo faríngia Então Em casos de disfagia Assim colocaram Os mioblastos Na região Do músculo E aí Da deglutição E aí Foi bacana Tem um cara Do Canadá Em Quebec Esse cara é sério Ele está fazendo Isso tudo Com o mioblastos Não sei como Mas tá E tem outras células Tronco Que elas ficam Nos vasos sanguíneos E aí Elas conseguem Se espalhar melhor No corpo Então a gente tem Dois italianos Fazendo Um com os mesanos De open cachorro Com o mesano Mas tem brasileiro Lá também Os mesanos Geoblastos Que é do grupo Do Júlio Coço E o grupo Do Ivan Torrente Também Vamos correr um pouquinho Tem os reguladores Dos canais de cálcio Tá Então eu tenho Esse ARM 210 De 10 que está em fase 1 Que é regulador De canal de cálcio Outro da Acaxi Que está em fase Pré-clínica Então a Acaxi Também está atuando Na regulação Dos canais de cálcio E o Rimercurid Que é o que está Mais na frente Já está em fase 1 Está estudando Já meninos Com distrofia De Duchenne Também tem uma ação Nessa regulação De canais de cálcio E parece que Os estudos pré-clínicos Melhoraram a função Do músculo Diminuíram Diminuíram O edema muscular Preveniram a insuficiência cardíaca Então foi assim Bacana Aqui é mais pra gente Ter uma ideia De como estão As drogas Assim Por aí Às vezes é complicado Então às vezes eu faço A Bernadette Até tinha citado Assim que às vezes Você tem que intervir Eu costumo distribuir Algum alerta médico Para os pais Para Quando tem algum problema Anestésico Respiratório Isso daqui Na Espanha No século 1899 A gente tem Um quadro Que um pároco Está levando Essas crianças Você vê que eram Crianças Que usam apoio Para andar Para o mar O que será Que elas estão fazendo Então isso é muito triste E eu espero Que a gente não continue Fazendo isso Não tratando esses meninos E eu acho Que é isso Gente Muito obrigada Doutora Ana A gente está com horário Um pouco avançado Mas se alguém quiser Fazer alguma pergunta O importante é lembrar Que você tem que tratar O paciente globalmente Que a distrofia de docene Não é uma doença muscular Ela também é muscular Então você Não adianta tratar Só aqui Só aqui Ou só aqui Você tem que ter um grupo Ou alguém que Tenha um conhecimento amplo Que trate O máximo possível De todos esses eventos Fisiopatológicos Não adianta tratar A pulmão Se eu não trato O coração Não adianta Eu tratar a coração Se eu não trato A massa óssea Porque eu tenho osteoporose Não adianta Não adianta eu tratar A massa óssea Se eu deixo o cara Engordar Então tudo aquilo Que eu estou descortivando Não adianta nada Para o cara ficar gordo O desafio é grande O desafio é grande Bom, agradecemos mais uma vez A presença de todos Especialmente da doutora Marcela Doutora Ana Doutora Bernadette Doutora Ana Doutora Ana A partir de que idade A gente tem se fazer Carta de plantação? É sim Na verdade A gente não Na verdade A gente não tem Uma idade certa Existem alguns indícios De começar a ter Destruição cardíaca Na verdade O DMD A partir dos 20 anos Quase 100% Tem alteração cardíaca Então assim Você tem alguns modelos Assim O mais precoce Que eu consigo ver É o eletrocardiograma Por incrível que pareça Não é a ressonância Porque a ressonância Você começa a ver A fibrose Mais para frente Mas o eletrocardiograma Já começa a te mostrar As zonas inativas Então eu começo a ver isso É que a Sheila Não me convidou Para dar aula de cardio Que é aula Para dar uma razão de dar Mas assim Alguns meninos Também tem muita doutorá Então quando a mãe chega E fala Está com dor torácica Já para tudo Alguns vão para o pronto-socorro Doutorácica E aí é muito gozado Quando tem doutorácica Está com dor torácica Tem um eletro Que parece infarto do miocárdio Tem enzimas Que são de infarto do miocárdio Tem tudo de infarto do miocárdio Mas não é Então Às vezes eu falo Com o colega da UTI Ele fala Está na unidade coronariana O PA Porque não é Não é Não está infartando Não tem uma artéria Que está entupindo Não Aí eu tenho Talvez seja um momento de O que eu tenho feito Assim é melhorar A carne de proteção dele Agora Com a unidade Assim A gente vai acompanhando Se começa a ter alterações clínicas E alterações dos exames Você já começa a ficar de olho E na dúvida entra Tem até uma corrente Que fala Não estou nessa corrente Mas assim Eu acho que um dia Eu chego lá Acima de seis anos Todos tem que tomar Fala todos Não estou nessa ainda Mas Eu acho que assim Eu tenho meninos com três, quatro anos Que começam já com alterações Eu sou bem agressiva Inclusive muitos meninos pequenos Tem uma frequência cardíaca alterada E eu acho que essa Esse é o sistema nervoso autônomo Simpático Ele é Ele 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 leva a fibrose do coração O primeiro Que a gente tem vários O sistema nervoso autônomo Simpático Depois entra o sistema Reninangiotensina Depois entram as hipocinas Inflamatórias Na gênese da insuficiência cardíaca O primeiro que entra É esse O sistema nervoso autônomo Que profecia a fibrose do coração Então é assim Eu sou bem chata Com essas coisas Ai a Fernandes vai perguntar Os protocolos de pesquisa Na parte 3 Um dos critérios Nós teríamos que garantir A vida Desse paciente Pelo menos Durante a pesquisa Isso foi bem discutido E optou-se por Um dos critérios Para introdução O que ter corrigido Entre 0.3 e 0.4 E foram feitos Algumas ressonâncias magnéticas E nenhuma dessas crianças Tiveram Nenhum sinal De fibrose Miocártica Então hoje Isso equivale As crianças Em torno de 5 6 aninhos Que é quando eles Começam a tolerar Um pouco mais São os indivíduos As pequenininhas Às vezes sim Às vezes não Mas assim Esse tem sido Que não tem ainda Um critério Tem algumas coisas Eletrocardiogramas É que assim É muito complicado Porque você não tem literatura disso Então é muito A minha experiência Então eu começo A ter algumas alterações Se tiver algum cardiologista A gente até pode conversar A gente começa A ter algumas alterações Eletrocardiográficas Um das ques profundas Alterações de repolarização Que dão pistas Indiretas pra gente Que tá tendo alguma coisa E essas pistas Acontecem antes Da ressonância Então assim Eu valorizo bastante Mais uma pergunta Bom dia doutora Tudo bem? Sou manosa Eu queria saber Assim Se no seu consultório Você também Tem atendido Distrofia do Código do Xen Em mulheres Porque Como se vem falar Eu tenho Inclusive A suportadora De distrofia do Código do Xen Eu tenho seis mulheres Tenho 46 anos E tenho uma Distrofia Eu tenho seis mulheres E é muito variável Assim Umas estão ótimas Outras estão É bem variável Mas eu tenho seis mulheres Eu tenho bastante lá Mas Seis mulheres é Mas existe sim Mas pra se enxergar O diagnóstico É complexo também É Algumas vezes Entre homem e mulher Qualquer mais Desenvolve É isso? É na verdade Assim Muitas vezes A gente chega Porque tiveram um filho Então Aí você vai procurar As mulheres E você chega Algumas mulheres São sintomáticas Eu não sei se você é sintomática Não te diga Então algumas mulheres São E muitas mulheres Tem alguma Outra doença Eu tenho uma menina Que tem uma translocação Por isso que ela Ela tem a distrofia De do chene também E muitas mulheres São portadoras sintomáticas A mulher tem dois X Em tese Um dos X Devia proteger O X bom Devia proteger O seu sonho Porém A gente só tem um X funcionante O outro enrola E fica inativa A cromatina Se deu azar Que a maioria Vira a cromatina Da maioria dos bons Vira a cromatina Você passa a ter sintomas Eu não sou cadeirante Mas eu não sou escada Eu tenho Eu tenho várias mães Assim Que tem Eu tenho algumas mães Assim Não é muito frequente Agora a cardiopatia Opa A cardiopatia Ela acomete 10% Das mulheres Mesmo as mulheres Mesmo as mulheres Que não tem sintomas motores Então toda mulher portadora A partir dos 16 anos Ou ao diagnóstico Tem que fazer acompanhamento cardiológico E se tudo estiver bem Este acompanhamento Deverá ser de 5 em 5 anos Certo? Obrigada E se inscreva no canal 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 Obrigado.